Então chega de ficar desconectado, porque no novo E-Livre você tem o WhatsApp liberado o mês todo em qualquer recarga. Você já pensou um negócio desse? Que bacana! Se a sua recarga for de 30 reais, você ainda ganha 4GB de internet e ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil. Você gostou? Calma, meu amor, que ainda tem mais! Ó, se o mês acabar e você não tiver usado toda a sua internet e seus minutos, é só você fazer uma nova recarga até o término da validade da oferta e acumular os créditos para o mês seguinte. É muita vantagem, minha gente. Você tem que comprar logo aí seu chip, recarregar e sair falando, sair usando a internet. Para você saber mais como ser on, é só entrar no site oilivre.com.br barra oilivre. Se você já está em outra operadora, faz a portabilidade, não perde tempo não, porque o negócio bom é esse oi on, viu, Rafael Oliveira? Pois é, eu entendi.